Já na sua live, o Felipe Neto explicou o motivo de não ir para a FanFest e criticou duramente o YouTube. Confira o trash. Quando eu comecei a gravar vídeo, ninguém fazia vídeo. Ninguém fazia vídeo. Ninguém sabia o que era fazer vídeo pra YouTube, sabe? E eu não sabia o que era. E quando eu comecei a desbravar esse mundo, quando eu comecei a fazer vídeo pra YouTube, quando eu comecei a falar, isso aqui dá pra ser profissional, ninguém acreditava. Ninguém falava, ah, tu vai viver disso. Todo mundo xingava, todo mundo achava que eu era um idiota. Eu lutei contra coisas que vocês não fazem a menor ideia, sabe? Eu passei por situações que vocês não fazem a menor ideia. Foi difícil, muito difícil, chegar hoje aqui onde eu tô agora, nessa situação do canal no YouTube. Foi muito difícil. E teve uma empresa que nunca apoiou. Nunca. E essa empresa se chama YouTube. Nunca me apoiou. Nem uma única vez. Apoiou muitos outros. Deu privilégio pra muitos outros YouTubers. Tá? Hoje é um dia em que eu comemoro, tá aqui hoje quebrando o recorde da história de uma live no YouTube mundial, sem ter recebido apoio do YouTube. Por causa de vocês e de tudo que vocês fizeram. Porque vocês estiveram do meu lado quando só tinha vocês e a minha família. Então, muito obrigado por vocês me fazerem quebrar mais um recorde histórico. Eu não estou no evento que tá ocorrendo no YouTube. Não vou só fingir que não tá rolando não, tá? Eu sei que tá rolando o evento do YouTube. Tá? Eu não vou simplesmente chegar aqui e fingir que não existe. Até era esse o plano. Tá rolando o evento do YouTube. Tem um monte de YouTubers reunidos lá. Eu não tô lá porque eu não vou aceitar mais a falta de reconhecimento e a falta de carinho que o YouTube tem com a gente. Tá? Meu irmão hoje faz 100 milhões de visualizações por mês. Sabe quantos canais no Brasil hoje fazem isso? Não chega a 5. Não chega a 5. Ele não foi convidado pro evento do YouTube. Então, desculpa. Aqui é família. Aqui é família. Coisa que vocês não devem ter. Aqui só vai me ter se ele estiver. Vou ter YouTube. E só vai ter a ele se eu estiver, tá bom? Então, YouTube, hoje eu quebro mais um recorde da plataforma. Por favor, vê se manda pra algum veículo de imprensa. Quem sabe, né? Dá uma ajudinha. Quem sabe? Mas tudo bem, gente. Hoje é um dia de festa. Lá vem o Chaves, Chaves, Chaves. Se não tá tento, só a bombeita vai perder. Lá vem o Chaves, Chaves, Chaves. Tu atravessa a rua quando vê. Lá vem o Chaves, Chaves, Chaves. A bermuda da ciclone tem que ter. Lá vem o Chaves, Chaves, Chaves. O enquadro pode ir pra que vai render. Coi, caralho, coi.